O saber direito desta semana é sobre direito processual civil. O curso fala sobre tutelas provisórias, disposições gerais da tutela de urgência, tutela de urgência antecipada, tutela provisória de urgência cautelar e ainda tutela de evidência. As aulas são com o professor Sérgio Alfieri. Meus amigos, bem-vindos à nossa quarta aula do nosso curso de tutelas provisórias no novo Código de Processo Civil. Eu sou o professor Sérgio Alfieri, sou professor de direito processual civil e direito constitucional e nesse nosso encontro eu reservei para nós tratarmos da tutela de urgência cautelar antecedente. Veja bem, só para a gente não perder a linha de raciocínio, afinal, a nossa aula de número 3, nossa aula anterior, foi sobre a tutela de urgência antecipada antecedente. Vamos recapitular rapidamente a sistemática das tutelas antecedentes. Olha só, nós já sabemos que o novo Código de Processo Civil inovou quando ele previu a possibilidade das tutelas de urgência e somente as tutelas de urgência serem requeridas em caráter antecedente. Isso significa, portanto, que o pedido da tutela será realizado antes do pedido principal. Contudo, eu lembro aos senhores que não haverá a formação de dois processos. Não haverá a necessidade de propositura de uma ação cautelar. Não haverá, como ocorria no Código de Processo Civil antigo de 73, a formação de um processo cautelar e depois a formação de um processo principal, que poderia ser de conhecimento ou de execução. O novo Código de Processo Civil inovou nesse ponto. Portanto, as tutelas antecedentes, elas, na verdade, são um momento do processo. Apresentada a inicial do pedido da tutela, que nós, conforme vimos na aula passada, alguns doutrinadores chamam de inicial sumarizada, haverá um prazo para que essa inicial sumarizada seja completada. E é exatamente esse o grande ponto central das tutelas. Ok? No nosso encontro de hoje, nós vamos nos debruçar sobre a tutela antecedente, mais especificamente, a tutela cautelar. Então, lembre-se que, aqui, eu não vou requerer ao juiz a antecipação do direito. Mas eu vou requerer ao juiz uma medida para proteção do próprio direito, para evitar que esse direito se perca, para evitar que esse direito pereça ao longo do processo. E aí, quando o processo chegar ao seu fim, o direito vai estar preservado. Agora, eu também lembro a você o seguinte, na aula passada, nós estudamos o fenômeno da estabilização da tutela provisória. E eu disse a você, e relembro neste encontro, que a tutela para se estabilizar somente, somente será no caso de tutela antecipada antecedente. Portanto, o objeto de estudo da aula de hoje, que é a tutela cautelar antecedente, essa não se estabiliza. Ok? Cuidado com isso. Muito bom. Vamos agora trabalhar com os requisitos dessa petição inicial sumarizada. E aí, eu digo a vocês o seguinte, para os requisitos da tutela cautelar antecedente, nós vamos ter uma petição inicial sumarizada ainda mais simples do que a inicial da tutela antecipada antecedente. A gente viu na aula passada que a inicial sumarizada da tutela antecipada antecedente, ela tem seis requisitos. Os requisitos dessa inicial que nós vamos ver agora, da tutela cautelar, só tem quatro. É ainda mais simples. E quais são esses requisitos da petição inicial sumarizada aqui para nós na tutela cautelar? Quem diz para a gente é o artigo 305 do Código de Processo Civil. O primeiro requisito é um requisito que eu particularmente reputo que é muito importante. Você precisa, nessa inicial, deixar muito claro para o juiz que se trata de um pedido de tutela cautelar antecedente. Você tem que deixar claro para o juiz, quando você elaborar essa petição inicial, de que aquilo não se trata do pedido principal. E aí, eu reproduzo aqui, neste momento, a explicação da aula passada. Se você não mencionar na petição inicial sumarizada que se trata de um pedido de cautelar antecedente, o juiz poderá achar que se trata já do pedido principal, já de uma petição inicial, digamos assim, completa. E aí o juiz vai analisar essa petição inicial e vai verificar que faltam requisitos. Se ele comparar, por exemplo, com o artigo 319 do CPC, ele vai ver que faltam requisitos. E aí o que ele pode fazer? Mandar emendar a petição inicial. Percebe? Então tem que deixar claro que se trata de um pedido de tutela cautelar antecedente. Ok? O segundo requisito é exatamente a indicação, nessa petição inicial sumarizada, de qual será o pedido principal. Veja, nesse caso, se trata de mais ou menos dizer assim, juiz, eu estou entrando com esse pedido de tutela cautelar antecedente porque o meu direito corre perigo e eu quero alguma providência no sentido de proteger esse direito. Ok? Só que, posteriormente, o pedido principal será este. Ok? Que eu ainda vou desenvolver ao longo do processo. Beleza? Terceiro requisito. O terceiro requisito não é surpresa para nós, principalmente se você voltar na nossa aula de número 2, onde a gente estudou especificamente as regras pertinentes à tutela de urgência, você vai ver que esse terceiro requisito é a demonstração, na inicial, da probabilidade do direito. Isso significa, portanto, que no momento da inicial, dessa inicial sumarizada, eu tenho que fornecer ao juiz aqueles elementos mínimos que indiquem que indiquem uma probabilidade do direito efetivamente pertencer a mim. Alguns gostam de chamar de fumus boni iuris, a fumaça do bom direito. Enfim, o direito precisa aparentar que ele me pertence. E, por fim, quarto requisito dessa inicial sumarizada é exatamente a demonstração do periculum imora, o perigo. E aí nós sabemos já que a tutela de urgência, ela necessita de um perigo para ser requerida e para ser deferida. A tutela de urgência, portanto, tem na sua essência a necessidade de que algum perigo esteja rondando o direito. Ok? Muito bem. Meus amigos, vistos os requisitos dessa petição inicial sumarizada, dessa petição inicial mais simples, qual o procedimento a ser adotado no caso da cautelar antecedente? Veja, já vimos como se elabora a petição inicial. A petição inicial será distribuída e irá para o juiz. Ok? Protocolei, chega nas mãos do juiz. Quando chega nas mãos do juiz, o juiz vai analisar. O juiz vai realizar um juízo de admissibilidade. Ele vai ver se os requisitos estão preenchidos, se os requisitos estão bem demonstrados, se tem mesmo probabilidade do direito, se tem periculum imora. Muito bem. Caso o juiz resolva deferir o pedido, se o juiz for conceder a tutela, qual o procedimento? Manda citar o réu. Ok? Código de processo civil determina que haja a citação do réu. Citou o réu. A citação tem o objetivo de, além, é claro, dar ciência ao réu da existência do pedido, possibilitar que o réu, se quiser, conteste no prazo de cinco dias. Ok? Então, o réu poderá contestar esse pedido da tutela cautelar antecedente no prazo de cinco dias. E aí eu digo a você uma coisa extremamente importante, porque vai ser possível, nesse procedimento da cautelar, a produção de provas. Agora, espera um pouco, toma cuidado. Toma cuidado. Por quê? Porque essa produção de provas, ela não será uma produção de provas, digamos assim, robusta, complexa. Não. Porque esse momento de produção de provas, ele ainda está por vir, efetivamente. Lá, quando o processo começar. Ok? Então, veja. Neste momento, é possível produzir algumas provas. Perfeito? Porque se o réu contesta, ele pode produzir algumas provas para tentar, digamos assim, impedir a tutela. Ok? Então, será uma produção de provas extremamente simples. E aí, eu também digo a vocês o seguinte. O juiz vai emitir uma decisão. O juiz vai emitir uma decisão. Claro, o juiz está diante do pedido da tutela provisória, ele precisa decidir. E aqui, eu peço cuidado. Porque não confunda. Por mais que nós estejamos num momento parecido com o procedimento comum, o juiz aqui não vai dar sentença. Essa decisão não é sentença. Então, cuidado, hein? Porque o juiz vai decidir o pedido da tutela através de uma decisão interlocutória. Como nós vimos que é a regra. Ok? Em regra, o juiz analisa, defere ou indefere decisões, pedidos de tutela provisória, através de decisões interlocutórias. Então, o juiz, nesse caso aqui, nesse procedimento, ele vai dar uma decisão interlocutória. Então, recapitulando, fiz a inicial, apresentei a inicial, o juiz faz um juízo de admissibilidade, manda citar o réu, o réu contesta no prazo de cinco dias, pode haver a produção de prova, lembrando que, nesse caso, nós estamos diante de uma produção de provas simples, uma produção de provas simplificadas, e, ao final disso tudo, o juiz vai dar uma decisão para ver se concede ou não a tutela. Neste caso, nós estaremos diante, não de uma sentença, mas de uma decisão interlocutória. Ok? Agora, meus amigos, convenhamos, é muito parecido com o procedimento comum, né? Porque, note, a gente está diante de um procedimento aqui da tutela cautelar antecedente, e eu faço questão de relembrar, nós estamos aqui num juízo de cognição sumária. Ok? Cognição sumária. Daí, por que, conforme eu disse, a produção de provas será uma produção de provas bastante simplificada. E, sobre esse ponto, me parece que nós temos uma pergunta de um dos nossos alunos. Vamos ouvir essa pergunta. Haverá revelia se o pedido da tutela antecedente não for contestado? A pergunta é muito boa. Pergunta é muito boa. Por quê? Porque o novo Código de Processo Civil, ele pôs fim a uma antiga discussão que havia no âmbito do Código de 73, sobre o conceito de revelia. A revelia seria a ausência de resposta do réu? Alguns doutrinadores afirmavam que sim. Só que isso gerava uma certa problemática, porque a resposta do réu pode se dar de várias formas. No momento da resposta, o réu pode apresentar contestação, ele pode apresentar uma reconvenção, ele pode provocar uma intervenção de terceiros, dentre outras possibilidades. Será que a revelia seria a ausência de resposta? O novo CPC, de maneira muito acertada, devo acrescentar, pôs fim a essa discussão e forneceu um conceito de revelia. O próprio CPC. E para o novo CPC, revelia é a ausência de contestação. Acabou. Revelia é a ausência de contestação. Está na lei. E a pergunta da nossa colega é muito boa. Porque nesse caso do procedimento da tutela cautelar antecipada, aliás, desculpe, cautelar antecedente, veja que os nomes são fáceis de confundir. O código, infelizmente, ele adotou terminologias muito próximas. Às vezes a gente fala e às vezes se confunde mesmo. Porque antecipada e antecedente, embora, eu espero que, se você chegou até aqui, você já tenha percebido que são coisas diferentes, mas a nomenclatura é muito próxima. Talvez o código devesse ter optado por um outro tipo de nomenclatura. Mas, enfim, seja como for. Nesse procedimento que nós estamos estudando, das tutelas antecedentes, se o réu não contestar, vai haver revelia? A resposta é sim. A resposta da pergunta é sim. Se o réu não contesta, no prazo, haverá revelia. E qual é o principal efeito da revelia? Não é o único. Mas qual é o principal efeito da revelia? Conhecido por todos. Presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial. Eu vou presumir que aquilo que foi alegado pelo autor na peça inicial é verdadeiro. efeito clássico da revelia. Agora, é bem verdade, é bem verdade, que essa presunção gerada pela revelia é uma presunção relativa. Cuidado. Portanto, pode ser elidida por prova em contrário. E eu ainda lembro que existem situações em que a própria lei afasta esse efeito da revelia. Cuidado com isso, hein? Cuidado com isso. Mas, em regra, em regra, como resposta à pergunta da nossa colega, se o réu não contesta, vai haver revelia e vai haver a produção desse efeito. Presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial. Agora, meus caros, eu devo também lembrar aos senhores alguns pontos importantes sobre a revelia que se aplicam aqui nesse caso. Porque essa revelia que nós estamos falando aqui, do procedimento da tutela cautelar antecedente, essa revelia, ela não tem peculiaridades, não tem grandes peculiaridades com a revelia do procedimento comum, revelia tradicional, digamos assim. Então, tem a produção desse efeito e você tem que ter cuidado também com aquelas hipóteses de dobra do prazo. Porque se no processo, na ação, nós tivermos como réu, por exemplo, a fazenda pública, prazo em dobro. Prazo em dobro. Perceberam? Cuidado com isso. E aquela regra do novo CPC, prevendo também a dobra do prazo, no caso de lites consortes com procuradores distintos, de escritórios de advocacia distintos. Nesse caso, o prazo dobra? Dobra também. Conhece essa regra, né? Regrinha super clássica, lá do procedimento comum. Se eu tenho lites consortes no processo, com advogados, com procuradores diferentes, desde que de escritórios de advocacia diferentes, prazo em dobro. Só que cuidado, porque esta regra só se aplica a processos físicos. Não se aplica a processos eletrônicos, processos digitais. Até porque nem faria sentido. Percebeu? Então, neste caso de dobra do prazo, tome cuidado, porque em regra essas hipóteses também estão previstas pela revelia. Ok? Também estão previstas aqui para esse tipo de procedimento. Beleza? Agora, veja bem. Você deve estar acompanhando o nosso raciocínio que o pedido feito é um pedido provisório. Até agora, o que a gente estava estudando era o procedimento. Percebeu? Petição inicial, citação, contestação, produção de provas, decisão. Teve a pergunta, vimos que pode ter revelia, falei uma ou duas regras sobre revelia. Tá, professor, e aí? Não tem que transformar esse pedido provisório no pedido principal? Tem. Claro que tem. E o Código de Processo Civil prevê o prazo de 30 dias para que esse pedido principal seja formulado. Prazo de 30 dias para formular o pedido principal. E se não formular o pedido principal? Extinção do processo. Extinção do processo. Nós estamos diante de um pedido provisório, por enquanto. Então, eu preciso, entre aspas, completar o pedido. Lembra que a petição inicial apresentada é sumarizada? Ela é uma petição inicial incompleta, meia boca? Eu vou precisar completá-la no prazo de 30 dias. Se não, se eu não fizer, extinção do processo. Ok? Agora, um detalhe que você precisa ficar atento sobre esse prazo de 30 dias, é que ele começará a correr a partir da efetivação da medida. A partir do momento que essa medida, a tutela, começou a produzir os seus efeitos. E eu vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo. Vamos pensar numa medida cautelar, uma tutela cautelar de separação de corpos? Vamos pensar num exemplo assim? Esse exemplo é bom pra ilustrar. A mulher, a mulher, entra com o pedido de tutela cautelar antecedente e diz assim, juiz, sabe qual é o meu pedido principal? Sabe o que eu quero mesmo? É o divórcio. Eu quero me divorciar do meu marido. Só que sabe qual é o problema, juiz? O meu marido me falou que se eu entrar com o divórcio, ele vai me matar. Caso que, infelizmente, acontece na prática. Não estou dando nenhum exemplo teratológico. Então, o que a mulher pede na tutela cautelar? Juiz, por favor, separação de corpos. Eu quero que o meu marido saia de casa, pra eu ficar protegida. Olha aí, tutela cautelar. Eu quero ficar protegida, pra eu poder, pro divórcio, poder correr adequadamente. Então, por favor, conceda a medida, separação de corpos, pro meu marido sair de casa. A partir de qual momento o prazo de 30 dias começa a correr? Nesse exemplo, meus amigos, começa a correr a partir do momento que o marido sai de casa. A partir do momento que a tutela foi efetivada e, portanto, começou a produzir os seus efeitos, no nosso exemplo, a partir do momento que o sujeito passou da porta pra ir embora, começa a contar o prazo de 30 dias pra mulher ir perante o juiz e fazer o pedido principal. Pegou a ideia? Pegou a ideia? Então, nesse caso, perceba, cuidado pra você não se confundir com começa a correr a partir da data da publicação. Não. Não. Começa a correr da data do deferimento. Não. Começa a correr a partir da efetivação da medida. A partir do momento em que, de fato, os efeitos começaram a ser produzidos. Então, esse ponto, ele, sem sombra de dúvida, ele é muito importante. Bom, caminhando mais um pouquinho, vamos aí, mais um pouquinho de conteúdo, eu vou lhe dizer uma coisa que é super importante. Eu disse a você que nós estamos diante de um pedido provisório. É uma tutela provisória. Por favor, nunca perca isso de vista. O nosso curso inteiro, essa é a nossa quarta aula, o nosso curso inteiro é sobre tutelas provisórias. Então, nós estamos navegando pelos campos da provisoriedade. Não tem nada definitivo. E eu ainda lembro que tutela cautelar não se estabiliza. Claro, pega o exemplo que eu acabei de dar da cautelar de separação de corpos. O sujeito vai embora de casa, a mulher não propõe o pedido principal e fica por isso mesmo. Não dá, né? Não tem nem como a gente pensar em estabilização nesse caso. Então, está tudo no campo da provisoriedade. Se no prazo de 30 dias, atenção, se no prazo de 30 dias não houver o pedido principal, o juiz extingue o processo sem análise do mérito e cassação da liminar, cassação da decisão. Portanto, a tutela, hora concedida, perde os efeitos, perde a eficácia. Se em 30 dias não propõe o pedido principal, extingue o processo sem resolução de mérito e a medida perde a eficácia. Nesse ponto, meus amigos, temos mais uma pergunta de um dos nossos alunos. Vamos verificar qual é essa pergunta e respondê-la. Eu gostaria de saber como funcionam as custas no procedimento da cautelar antecedente. A questão das custas. Pois é. Custas, na verdade, é um tema dentro do processo civil que sempre gera dúvidas, né, pessoal? Porque a gente tem que ter em mente que a atividade do poder judiciário, o acesso ao judiciário é garantido. Claro, isso está lá na Constituição, já sabemos. Mas a atividade judiciária não é gratuita. Então, as custas processuais, elas têm um papel muito importante. No caso do procedimento que nós estamos estudando, como funcionam as custas? Veja, se você voltar no artigo 305 do código, você vai ver que eu disse que a inicial sumarizada desse procedimento, ela tem aqueles quatro requisitos, né? Eu tenho que indicar que se trata de um pedido de tutela provisória, uma cautelar antecedente. Tenho que colocar qual é o pedido principal. Tenho que demonstrar a probabilidade do direito e o perigo. Muito bem. Só que mesmo o artigo 305 não sendo expresso, também deve o autor dar valor da causa na inicial. Mesmo o artigo 305 não sendo expresso, a doutrina nos ensina que o valor da causa deve ser atribuído nessa petição inicial sumarizada. E por quê? Por que que nesse caso deveria haver a inicial, na inicial, o valor da causa? Ora, meus amigos, justamente para ocorrer o recolhimento das custas. Para ocorrer o recolhimento das custas. A gente viu na aula passada, no procedimento da tutela antecipada, antecedente, que um dos requisitos daquela inicial sumarizada é o valor da causa. Está expresso. Só que quando o código tratou do procedimento da cautelar antecedente, o código não falou nada sobre o valor da causa. Percebeu? Não falou nada sobre o valor da causa. Mas eu repito, a doutrina nos ensina, a doutrina nos ensina que deverá haver atribuição do valor da causa na inicial para que haja o recolhimento das custas. E aí, quando o pedido principal for efetivado, não haverá mais a necessidade do adiantamento de custas. Ok? Então, foi uma, digamos assim, uma ratada do novo Código de Processo Civil, porque, para a gente não ter dúvida nenhuma, ele poderia ter colocado de forma expressa esse requisito do valor da causa com a finalidade de recolhimento de custas, mas o código foi omisso. Não falou nada. Então, a doutrina fala que deve-se aplicar aí essa disposição, deve-se aplicar essa regra. Ok? Meus amigos, lembram-se que eu havia dito que uma tutela antecedente ela poderia ser analisada por um juiz incompetente? Lembra disso? Pois é. Nesse caso aqui da tutela cautelar antecedente, é importante a gente retomar brevemente esse ponto. Sabe por quê? Para evitar a... ficar alguma coisa mal entendida. Porque, imagina o seguinte, imagina que eu faço esse pedido da tutela antecedente para um juiz incompetente. Mas eu vou mais além para um juiz absolutamente incompetente. Porque você sabe que na competência ou incompetência relativa pode haver o que a gente chama de prorrogação da competência, né? Aquele que originalmente era incompetente torna-se competente por causa do fenômeno da prorrogação. Isso é possível na competência relativa, mas não na absoluta. E aí, eu faço um pedido de tutela cautelar antecedente para um juiz absolutamente incompetente. Professor, isso é comum? Não. Isso é um caso excepcionalíssimo. Mas já que a gente está tratando num curso com certa profundidade do assunto, eu me sinto obrigado a pelo menos comentar. E aí, eu te digo uma coisa. Pode o juiz absolutamente incompetente deferir a medida? Pensa no seguinte. O exemplo que eu estou te dando da separação de corpos. A mulher desesperada, uma mulher que apanha do marido, que não aguenta mais e quer entrar com o divórcio. E o marido já disse, se entrar com o divórcio, vai morrer. Mas aí, o marido descobre que a mulher foi ao fórum. Descobre que a mulher conversou com o advogado. E a mulher está correndo perigo. Você concorda comigo que nesse caso, a gente está diante de uma situação de extrema urgência. Aliás, as tutelas de urgência antecedentes, elas são casos de extrema urgência. A tutela de urgência, seja a antecipada, seja a cautelar, requeridas em caráter antecedente, os dois casos, geralmente, a gente tem extrema urgência porque não dá nem para esperar começar o processo, não dá nem tempo de formular o pedido principal. Então, geralmente, são casos de extrema urgência. E aí, foi o pedido para um juiz absolutamente incompetente. Ele pode deferir a medida. Ele pode analisar e deferir a medida. Ele pode determinar. Marido, saia de casa. pode. E aí, o que o juiz deve fazer? Porque você vai ter alguns doutrinadores que vão dizer, mas espera um pouco, o juiz absolutamente incompetente, ele não pode proferir nenhuma decisão no processo, a não ser, é claro, a decisão de remeter os autos a um outro juiz, a um juiz competente. Mas, fora isso, ele não pode praticar nenhum ato decisório no processo. e aí, ele vai estar deferindo a medida? Meus amigos, eu repito, trata-se de caso excepcional, trata-se de caso de extrema urgência. Me parece, me parece, que é bastante razoável, e eu falo isso amparado na doutrina também, nesses casos de extrema urgência, nós podemos ter o deferimento. E aí, o juiz defere, manda o processo para o seu substituto, se declara absolutamente incompetente, manda o processo para o juiz competente, chegando no juiz competente, o juiz competente pode reavaliar a decisão do juiz colega, daquele absolutamente incompetente que definiu a medida. Aí, agora, é o juiz competente para o caso que vai analisar, vai ver se mantém a medida ou não, enfim, agora o problema passou para ele. Perceberam? Agora, uma coisa muito peculiar que o novo Código de Processo Civil inovou, uma novidade que ele trouxe, foi a questão das chamadas cautelares nominadas e inominadas. Algo muito utilizado no Código de Processo Civil anterior, mas o novo Código de Processo Civil, ele meio que não levou essa distinção em consideração. Portanto, hoje, não faz mais sentido a gente trabalhar com as ideias de cautelar nominada, cautelar inominada. Hoje, isso não faz mais sentido. Agora, o artigo 301 do Código de Processo Civil, novo Código de Processo Civil, ele previu algumas medidas cautelares. Ele previu algumas medidas cautelares. por exemplo, ele previu o arresto, o sequestro, o arrolamento de bens. Então, ele mencionou algumas medidas cautelares. Ele nominou algumas medidas cautelares. Mas, meus amigos, foi, digamos assim, uma opção do legislador. Porque, se você ler o artigo 301, você vai ler mais ou menos assim. Olha, em termos de medida cautelar, você pode ter arresto, você pode ter sequestro, você pode ter arrolamento de bens, mas você pode ter também qualquer outra. Qualquer outra medida idônea para proteger o direito. Eu só estou nomeando algumas. É como se o CPC estivesse exemplificando. Você pode ter arresto, pode ter sequestro, arrolamento, mas pode ter outras também, viu? Só estou aqui exemplificando. E aí, e aí, essas medidas cautelares, essas medidas cautelares, antecedentes, elas seguem esse procedimento que a gente está estudando, viu? Segue esse procedimento que a gente está estudando. agora, é bom você saber, é bom você saber que existem algumas diferenças entre o sequestro, o arresto e o arrolamento. Veja, o arresto, só para a gente deixar um curso completo para você, o arresto, ele é uma medida cautelar utilizada quando eu quero fazer uma constrição, ou seja, eu quero fazer um bloqueio de bens do devedor, mas no caso do arresto, eu não quero um bem específico. Eu não quero um bem específico. Eu quero bens que sejam suficientes para saudar a dívida. Percebeu? O arresto, ele pressupõe uma dívida em dinheiro, ou pelo menos que possa ser convertida em dinheiro. Então, quando você estiver diante de arresto, dinheiro, dívida em dinheiro, esquece entrega de coisa, isso não cabe no caso do arresto. Então, eu tenho uma dívida, por exemplo, de 100 mil reais, eu estou cobrando essa dívida e eu tenho medo que o devedor dilapide o patrimônio e aí eu perco a garantia. Eu perco a garantia. O que eu faço? Peço para o juiz. Juiz, arreste bens? Quais? Bens do patrimônio do devedor desde que eles sejam suficientes para saudar a minha dívida. Pode recair sobre mais de um bem? Pode. Pode recair sobre mais de um bem. Vai depender do valor da dívida, vai depender do valor do bem do sujeito. Ok? Professor, e o sequestro? O sequestro é parecido. O sequestro é parecido. Só que o sequestro ele está relacionado a um bem específico que é objeto da discussão. E aí no sequestro eu também quero a constrição desse bem. Só que é um bem específico. Então, por exemplo, estou discutindo o pedido principal é esta caneta. o objeto do processo é esta caneta. O autor quer a caneta para si e o réu quero a caneta para mim. Pede-se um sequestro. Por exemplo, pega a caneta, esta caneta específica, ok? E deixa com um depositário para ele tomar conta dessa caneta até o final do processo. Veja que no caso do sequestro eu quero entrega de coisa. Aí sim, aí sim, eu estou diante de uma obrigação de entrega de coisa. É diferente do arresto. E por fim, só para não ficar sem falar dele, o arrolamento de bens. O arrolamento de bens, como a medida cautelar aqui que nós estamos vendo, é uma enumeração de bens, né? É uma medida para listar os bens de uma determinada pessoa, para ver exatamente do que é composto patrimônio. Então, imagina, eu sou herdeiro, eu sou herdeiro, só que eu tenho medo que o inventariante suma com algum bem. Então, o que eu posso fazer? Eu peço o arrolamento de bens. Quero ver quais são os bens que estão ali, quais são os bens que compõem a massa patrimonial. E aí vai numerando esses bens. Ok? E também vai haver a figura do depositário para ficar com esses bens até o final, preservação, enfim, só para você ter uma noção. Tá bom? São essas três medidas cautelares. Tem ainda o protesto, mas eu não vou entrar nele, mas essas três medidas que são as cautelares mais relevantes que a gente pode falar, elas são previstas pelo 301, mas repito, qualquer outra medida cautelar pode ser utilizada. Tá bom? E vamos a mais uma pergunta dos nossos alunos. O que ocorrerá se o direito a cautelar estiver prescrito? Pergunta boa, hein? O pessoal tá afiado. E se eu fizer um pedido, se eu fizer um pedido de tutela cautelar, mas o direito que eu quero proteger tá prescrito? Isso acontece. Isso acontece. eu quero uma cautelar porque eu tô cobrando uma dívida, quero preservar os bens, mas a dívida tá prescrita. E aí? Ou pode ter havido decadência também, né? A pergunta do colega foi sobre especificamente prescrição, mas eu estendo para a decadência. E aí? E aí? Direito a cautelado prescrito ou decaiu por causa da decadência? É interessante isso aqui. Sabe por quê? Porque eu cansei de dizer para você que como regra, como regra, as tutelas provisórias não produzem coisa julgada. Cansei de falar isso para vocês, né? Temos aquela discussão envolvendo a estabilização, mas aí a estabilização é matéria própria da tutela antecipada, antecedente. Só ela pode se estabilizar. Cautelar, não. Se o direito a cautelado estiver prescrito, o juiz indefere o pedido da cautelar e nesse caso, meus amigos, haverá coisa julgada. Veja que interessante, veja como o processo civil, ele é cheio de regras, cheio de meandros, pegadinhas. Neste caso, é uma exceção, portanto, porque a regra é que tutelas provisórias não produzam coisa julgada, mas nesse caso, nós vamos ter produção de coisa julgada. O juiz indeferiu o pedido da tutela cautelar, porque o direito que seria protegido está prescrito. Então, para que vai proteger? Se o direito está prescrito? Não faz sentido. E digo mais, se o direito está prescrito, também não há porquê ingressar com o pedido principal. Eu não posso proteger o direito porque ele não existe mais. Ele está prescrito. E também, tampouco, faz sentido eu entrar com o pedido principal, vou discutir um direito que está prescrito. Então, o juiz indefere o pedido da tutela provisória e neste caso, meus amigos, haverá produção de coisa julgada. Ok? Haverá produção de coisa julgada. Mas tome cuidado com isso. Bom, nós estamos caminhando para o final do nosso encontro e nós em duas aulas, as aulas de número 3 e as aulas de número 4, esta aula, portanto, nós nos preocupamos em estudar os procedimentos relativos às tutelas antecedentes. Ok? Aula de número 3, nós estudamos o procedimento da tutela antecipada, antecedente, e na aula de hoje, nós nos debruçamos sobre a tutela cautelar antecedente. Portanto, note que existem diferenças entre os procedimentos, ok? Existem as diferenças, eu quero que fique muito claro, mas mais do que isso, eu quero que você perceba que, seja na antecedente antecipada, seja na antecedente cautelar, não existe formação de novo processo. Não existem dois processos, um processo cautelar, aonde eu requeri a medida ou a antecipação e o processo principal, digamos assim. Tudo, tudo está ocorrendo dentro do mesmo processo. Então, é muito importante, se você tiver já uma boa base no processo de conhecimento, isso é importante. Porque no processo de conhecimento, você sabe que é a petição inicial que inaugura o processo de conhecimento. Certo? A gente sempre aprende isso. No processo civil, a petição inicial é a peça que começa o processo. Só que, geralmente, a gente estuda o processo de conhecimento da petição inicial em diante. Aí a gente vê os requisitos da petição inicial, 319, 320. Aí vem depois citação, claro, se a inicial não tiver defeitos, citação, audiência de conciliação, contestação, e aí vai. O que eu mostrei para você é o que vem antes da petição inicial. Beleza? Meus caros, antes de me despedir, vamos ao resumo desta aula, só para sintetizar o que a gente estudou? Então, vamos lá. Resumo desta aula. Nós nos debruçamos sobre o estudo das tutelas de urgência cautelares antecedentes. Ok? O negócio aqui é o seguinte, vamos proteger um direito. Eu não quero antecipar, quero proteger. Tem inicial sumarizada? Tem. Quatro requisitos. Vimos lá quais são os requisitos. Tenho que dizer para o juiz que se trata de um pedido cautelar antecedente. Tenho que mencionar qual será o pedido principal. Tenho que demonstrar a probabilidade do direito. E, claro, como não poderia deixar de ser, tenho que demonstrar o perigo. Beleza? Fiz a petição inicial. O juiz pega essa petição inicial, analisa. Ok? Faz o juízo de admissibilidade. Manda citar o réu. O réu, por sua vez, citado, pode contestar. Prazo dessa contestação, cinco dias. Pode haver produção de provas? pode, mas lembre-se, muito simplificada. As provas mais robustas vão vir depois. Aqui, provas simplificadas. Só pra tentar combater o pedido da tutela. Ao final, o juiz vai decidir. Cuidado, é sentença? Não. É decisão interlocutória. portanto, agravável de instrumento nos termos do 1015, inciso 1. Beleza? Continuamos ainda. Falei o seguinte. Disse que a tutela cautelar antecedente não se estabiliza. Estabilização é coisa da tutela antecipada antecedente. Falei com vocês sobre revelia. Uma pergunta de uma colega muito boa. se o réu não contesta, revelia. Custas. Mesmo não sendo expresso como requisito da inicial sumarizada, tem que o autor colocar valor da causa. Pra quê? Pra calcular custas e recolher. Assim, quando propuser o pedido principal, não recolhe custas. Não adianta custas. Prazo pro pedido principal ser formulado? 30 dias. Se não fizer em 30 dias, extingue o processo, caça a medida. Ok? Muito bem. Cuidado com esse prazo de 30 dias. Começa a correr quando? Começa a correr da efetivação da medida. Lembra do exemplo que eu dei? Cautelar de separação de corpos. Só quando o sujeito sai de casa é que começou a valer. Ok? Depois, avançamos mais um pouquinho. eu disse que se o direito acautelado ele estiver prescrito ou se tiver ocorrido decadência, o juiz indefere o pedido da tutela provisória e, neste caso, como uma exceção à regra, vai haver a produção de coisa julgada. E, por fim, meus amigos, eu ainda comentei sobre três medidas cautelares expressamente previstas pelo Código de Processo Civil, arresto, sequestro e arrolamento. Vimos que arresto está diretamente relacionada a dívidas em dinheiro ou que possam ser convertidas em dinheiro. No arresto, eu não quero um bem específico, eu quero bens do patrimônio do devedor para garantir minha dívida. Sequestro, bem específico, quero esta caneta. Esta caneta é o objeto da discussão, eu quero o sequestro dela, portanto, eu tenho um bem individualizado, está relacionado com as obrigações de entrega de coisa. E, por fim, arrolamento. Arrolamento é enumeração de bens. Eu quero saber quais são os bens que compõem aquele patrimônio. Dei o exemplo do herdeiro, que é que o inventariante arrole bens, porque ele suspeita que o inventariante pode desaparecer com bens. Ok? Meus amigos, vimos bastante conteúdo na aula de hoje, assim como em todas as outras, mas eu te convido, e aqui me despeço, para a nossa última aula, nossa aula de número 5, onde nós nos dedicaremos às famosas tutelas de evidência. Eu aguardo todos vocês, mais uma vez, agradeço a atenção, a sua participação, forte abraço e bons estudos. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br Tvjustiça.jus.br Tvjustiça.jus.br